Salve, salve, capa verde! Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafon Gameplay, seja muito bem-vindo! E no vídeo de hoje, mais um vídeo da série do Midi ao Leite Game, hoje estamos na parte 15, né? Meu Deus do céu, já estamos na parte 15, que delícia! E no vídeo de hoje vamos falar sobre várias coisas, várias evoluções, eu criei o Subselechal aqui com a conta secundária, aqui é o Alphafone, criei um TKzinho, depois a gente vai ver ele, fiz algumas compras e várias vendas também com a Baú Lobinho, e na nossa conta principal teve a bênção de Loki nesse final de semana, e eu acabei aproveitando ela. Não foi nem final de semana, né? Acho que foi na quinta-feira, na quinta ou na sexta, não sei, mas deu para aproveitar, legal! Não vou nem abrir inventário aqui para não dar muito spoiler, tá? Então vamos começar falando com os fragmentos que eu comprei. Eu tinha aqui nessa conta do Baú Lobinho, inclusive estou até vendendo aqui umas PLs, para ver se eu consigo levantar um gold. Eu tinha aqui duas barras no baú, para quem lembra, duas ou três barras, e eu comprei 100 unidades de fragmento por 2 bi durante a live ainda. Inclusive eu tenho a print aqui comprando. Deixa eu ver... Aqui ó, comprei durante a live ainda. Comprei do Xuxa, ele me passou primeiro os 100 fragmentos, depois eu passei as duas barras de um bi para ele, tá? Então eu paguei um precinho bem legal, precinho bem camarada aí, deixa eu ver quanto que saiu. Vamos colocar 1,100 dividido por 50. Paguei 22kk o fragmento, isso foi antes de ser anunciado ainda a benção de Loki. Não, peraí. É a benção de Loki, né? A benção de Loki que é o evento para refinar item celestial, onde aumenta um pouquinho a porcentagem de chance de você passar o item, tá? Então eu acabei comprando antes ainda da benção de Loki, então eu estava 22kk, estava um preço bem legal. Eu não sabia também que ia ter essa benção, mas eu já comprei com o intuito de comprar mais barato e deixar no baú esperando para dar uma segurada aí na próxima benção, né? Então deu certo, na próxima semana já foi anunciado isso daí. Acabei até gravando um vídeo aqui para ficar registrado, que eu comprei realmente 100 unidades. Então vocês podem ver que é uma conta full praticamente, para fechar a conta são 120, para fechar o baú, na verdade, né? São 120 unidades, eu comprei 100, o resto das unidades aqui eu dropei, tá? E eu comprei também algumas separadas por 25kk, que era o preço mínimo que achava antes da benção de Loki. Então está aí a conta bem fullzinha. E tipo, é uma conta com o baú cheio de fragmentos, só que se você vai fazer a soma você gasta 10 por tentativa. Então eu tinha ali 10 ou 12 tentativas, né? Sem contar que precisava do emblema da Valkyrie e tal. Depois a gente vai ver o processo completo de refinação do meu 7 arma, tá bom? Depois eu também tinha bastante, tinha acho que 14 paques de PHA, né? Que eu falei até no penúltimo vídeo que eu ia tentar vender por um preço melhor. Só que o preço caiu muito, cara. Eu estava tentando vender por 150kk, que era o preço comum, né? 150, 160 que a galera estava vendendo. Porém quando eu entrei aí nessa daí de querer vender, a galera já começou a baixar o preço. Foi para 120, 110 e tem uma galera já vendendo por 100kk o pack de 120. Então eu acabei vendendo logo antes que abaixasse mais o preço. Mas eu fiz uma troca bem justa, que foi com o Kyohai. Cadê? Aqui, ó. Foi com o Kyohai, vendi aí para ele 12 paques de PHA por um Black Hat. Então deu uma média aí de 120kk cada um, né? O Black Hat está 1.4 mais ou menos. Então deu uma média boa ali, depois eu vendi mais duas unidades que eu tinha separada para ele e deu boa. Esse Black Hat eu usei para fazer a atualização do meu traje. Tá bom? Então vocês podem ver que eu já estou com o traje novo. É bom você tentar manter o seu traje atualizado no personagem. Porque como eu já falei algumas vezes, vou falar bem rapidinho de novo. Para você atualizar o traje aqui no Global, se você tem já o traje atualizado, no próximo evento vai entrar um novo traje e você vai ter a oportunidade de atualizar ele com um Black Hat, tá? Então você vai vir aqui no NPC Craftsman, que fica em Aerion. Vai desequipar o seu traje antigo, que no caso o meu antigo era o traje de aniversário 2023. Juntamente com um Black Hat eu conseguiria então atualizar para o traje de verão 2023, tá? O status é o mesmo, só que a importância de você atualizar o traje é que... Caso eu não tivesse atualizado nesse evento, no próximo evento que entrasse um novo traje, se eu quisesse atualizar o meu traje eu teria que dar dois Black Hat. Então se você deixar um mês passar em branco, no próximo mês você vai ter que descolar um Black Hat a mais. Então tenha isso em mente. E se você não atualizar nem na segunda oportunidade, aí já era, cara. Aí você perde o traje. Não vai perder o traje, né? Só que você não vai mais conseguir atualizar ele, entendeu? Você tem em média dois meses para tentar atualizar o seu traje. Se você não conseguir, aí você vai ter que pegar o traje com cinco medalhas roxas e cinco Black Hat, tá? Então eu prefiro manter ele atualizado. Nesse evento também aí teve um erro de cálculo e eu acabei não completando as missões lá, os desafios do evento, tá? No desafio estava dando Black Hat e também estava dando Amun-Ra mais 11 ou Proteção Divina. E eu acabei que não consegui chegar aqui nas duas últimas trocas, porque teve um final de semana ali que eu não entrei no jogo e acabei não fazendo as missões. Então acabei não conseguindo chegar aqui no último desafio, tá? Então fique ligado nisso daí também para não acontecer. Mas nada demais, nada demais. Está bom assim também. Atualizei aí meu trajezão, estou satisfeito. Esse traje também é bem bonito, eu curti ele. Tem até o óculos do Fafon Gameplay ali. Abri um baú N, então consegui mais cem rubis, tá? Tenho vários baús aqui no meu baú ainda, ó. 3M e 2N. Baú pra cara. Isso aí dá muita rubi, dá muita PL, mas por enquanto não estou usando. Aí depois de abrir esse baú, eu peguei mais um baú. Então peguei mais um baú nos espólios, hein? Mais um baúzinho N, mais um pra coleção. É... E aí eu comecei a opar a minha conta secundária, tá? O meu intuito nessa conta secundária seria evoluir ela pra pegar nível 201 na HT, que é o personagem Celestial e depois criar um Sub-Celestial TK pra tentar fazer um dropzinho, né? Tentar evoluir um pouco mais agora que eu já estou com o set refinado. É... Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a refinação do set, mas eu já tinha colocado mais 15 o peito, a calça e a bota, só faltava a luva. E nessa última bênção de Odin, da semana passada, eu consegui colocar full mais 15, então, o personagem, tá? É... A gente já vai falar sobre mais detalhes disso daí. Mas eu fui 12A com a minha continha secundária, então eu tive que fazer um investimento em gold nela, tá? É... Fui 12A aqui com o Guga, já estava a level 181, então upei bastante. Upei até o nível 192 nesse cons aqui. É... Foram 11 níveis, eu acho que não tinha o Double XP ativo, senão eu ia ter upado mais. Aí depois eu fui mais... Mais... 12A É... Com... O... Drorod, tá? Mais 60kk, então. E depois eu fui mais 12A. Ó, já estava a level 201. Aqui eu peguei level 205, tá? É... Depois a gente volta para os prints aqui. É melhor, deixa eu mostrar mais uma aqui que eu botei na sequência. Depois eu fui mais 6A, Que aí foi 30kk, né? Para o Karlovik. E aqui eu já estava a level 205. Já estava upando com ele no cons aqui, só que eu tinha esquecido de pagar. Tá? Então, eu terminei aqui de upar no level 205, já acho que esse aqui era o último a mão. Mas enfim, foi bem legal. Deia para fazer um goldzinho. Aí eu aproveitei também a passar a cítara do meu personagem celestial para mais 11, tá? Lembrando que quando eu desbloqueio o level 90, já ganho uma segunda cítara para você poder passar lá mais 10. Eu passei ela mais 10 na segunda tentativa, a primeira falhou. Acabei não gravando já que é um processo aí bem simples, é um processo barato. Então, se falhar ou não falhar, de boa, né? 30 PLzinhas. Eu fiz tudo com o rubi dos espólios. Também tenho bastante rubi aqui na conta ainda, ó. Até usei uns, mas ainda tenho bastante. E depois eu passei ela com o PL normal mesmo para mais 11, tá? Aqui ela já tem um adicional porque eu criei o sub-selechal e já dei uma upada no sub-selechal. Já vamos ver isso daí. E aí sim eu criei o sub-selechal na minha secundária. Para criar o sub-selechal na secundária, gasta 100 pontos de fama, a Sephiroth da classe que eu quero. Então eu gastei aqui 60kk para comprar a Sephiroth. E também a pedra ideal que custa em média aí 450, 500kk. Eu não estava achando para comprar no dia. Aí o Mosite me emprestou a pedra ideal que ele ganhou num sorteio, né? Salva aí para o Mosite, moderador da live. Aí ele me emprestou, eu criei aqui o sub-selechal. E aí, agora falta devolver a ideal aí para o nosso amigo Mosite, né? Mas aí em média aí 500kk investido. Eu acho que é um bom investimento aqui para o nosso personagem, tá? Dá mais uma anunciada aqui, ver se eu venho esse pack de laque. E aí eu acabei criando então o sub-selechal. O selechal está level 206, então eu já tenho aí as 14 minutos de soul. 18k 845 de ataque com a soul. Está bem forte o alfafone. O alfafone está muito forte, tá? E aí o meu sub-selechal ficou no level 192, cara. Aí eu já aproveitei, já troquei as armas dele e tudo mais, tá? Já vamos ver isso daí. Inclusive, vamos ver isso aí agora. Fiz a Hermai. Fiz uma Hermai Anciente. Aqui, ó. Usei uma música nova, que é o peão da casa própria, para ganhar essa rodar. Usei essa música para tentar a Hermai Anciente. Essa aqui é a segunda tentativa. Primeiro eu tentei com a Saveiro Pega no Breu e falhou. Então ali a gente vê mais um ponto negativo da Saveiro Pega no Breu ultimamente, né? E aqui eu consegui passar a Hermai, então, Anciente. Ficou mais 7. A Oplom mais 10, para quem lembra. Há anos atrás, já nessa série, eu troquei... Se eu não me engano, eu troquei... Um Dragão Lendário... Um Dragão Vermelho level 0, por um Dragão Lendário level 0. E essa Oplom mais 10. Se eu não me engano, foi essa a troca. Eu não lembro direito. Mas essa Oplom já estava mofando no baú. Já passei ela para mais 11, com PL normal. E a minha Hermazinha... Opa, e a minha é a Hermazinha também. Já passei ela para Anciente mais 9, tá? Adicional Sucs, só para quebrar o galho mesmo. Mas já fica legal aí no TK. Eu nem sabia que essa Hermai era pintada. Quer dizer, o Oplom era pintada. Eu prefiro sem a tintura. Ela brilha bem mais, fica bem mais bonita. Beleza, beleza. Então está aí. A Alphafone já leva o 192 no sub. O TK, deixa eu ver quanto de ataque ele pega. Os dois personagens estão com a build full força. Atualmente estou usando mais a HT para farmar selado, essas coisas. Já que ela tem 100% de crítico já, com o 7 full mais 15. E também atinge aí um pouco mais de dano. Ah não, atinge menos dano do que o TK. Mas tem aí 14 minutos de soul, né? Então acaba sendo vantajoso ainda a HT. Estou até com a fara dourada aqui. Eu só completar os spolios aqui nessa conta. Já botei ela farmar também, fazer uns spolios. Então estou dando uma ruchadinha bem legal aqui nessa conta. Fazer uns spolios aqui rapidinho. E aí, capaveiro, está curtindo a série? Já deixa o teu like, se inscreve no canal. Com problema de lag no seu joguinho. Exit lag. O bit Lee aí do Fafão agora com a exit lag, hein? Você pode testar durante três dias. Dá uma melhorada aí na rota do teu joguinho. Fica safe, hein? Aqui no meu id ficou bem mais rápido. Inclusive essas contas que estão abertas aqui, estão com exit lag. Com uma rota boa. E olha o que a rota boa faz. Faz você pegar baú M na quest dos spolios. Então mais 200 rubis aí para o pai ao vivo. Delícia, que delícia. Olha aí, ó. Delícia. Cara, essa quest dos spolios, ela é muito top, mano. Muito top, cara. Você faz a conversão depois aí de quantas peles eu peguei nesse um clique aí. Coisa incrível, coisa de louco. Mas então tá. Vamos parar de falar da secundária um pouquinho. Vamos voltar aqui, ó. Eu vendi 14 lac por 1 bi. Atualmente o que eu estou farmando aqui na série é poeira de lac. E estou vendendo sempre 14 lac 1 bi. Tem gente que vende 15 bi. Tem gente que tenta vender 13 1 bi. Eu acho que 14 1 bi é o justo. Tá ligado? Dá 70 e poucos cacá cada pac. Deixa eu ver. 1 e 100 dividido por 14 dá 78 cacá o pac. Eu acho um preço, assim, extremamente justo. Então, 1 bi ou 1.1, tá ligado? Estou vendendo aí sempre 14 1 bi. Já tenho mais 14 aqui para vender. 14 aqui no inventário. E do farm aí dos últimos dias, do final de semana, já tem mais 6, quase 7 packs. Então já tem mais 7 packs no baú sobrando aí para vender. Quando juntar 14 1 bi. Não estou vendendo, tipo, pack pele separado, né? Mas tem gente que vende o pack pele a 80 cacá, por exemplo. Um pack 80 cacá. Eu costumo juntar 14 e vender por 1 bi. Acho que vende mais rápido até. Mas daí vai de gosto. Passei também a luva da secundária aqui para mais 15. Só faltava a luva, como eu já comentei para vocês. Usei refinação abençoada mais 9. Usei aí mais 7 para passar para mais 14. Mais 9 para falhar para... Para falhar. Mais 9 para passar para mais 15. Não falhou nenhuma vez. Tinha o Benson de Odin ativo. Então, bem tranquilo passar a luva. Sobraram, inclusive, algumas refinações aqui no meu baú. Tem a outra conta também. Deixa eu ver se é nessa aqui. Tem a outra conta também que tem mais... Umas refinações abençoadas. Não é nessa aqui. Mas, enfim, tem bastante refenda do último evento. Fui mais 12A. Upei até o level 166. Que agora eu já tinha criado o personagem Sub-Selectal. Então, foi bem de boa para upar. Peguei uma rabeira. Upei até o level 93. E, assim, até o nível 70, 80, não lembro direito. Você vai upar, tipo, 3, 4, 5 níveis no WXP por entrada no Amon. Então, vale muito a pena nível baixo, velho. Você não vai conseguir farmar porque não dá IK nos mobs. Se você tiver um personagem mais fraco, tipo o meu. Mas é muito bom, velho. Você upa demais, cara. Muito rápido. E aqui eu paguei 12A para o Artas TK para ir mais 12 a mão, tá? E aí, tivemos algo incrível aqui na live também. Porque eu acabei roletando uma secreta vento. Já roletei várias vezes pedras secretas aqui durante a nossa série. Mas a vento eu não tinha roletado ainda. E essa aqui eu roletei ao vivo. Então, é mais emocionante ainda. Coloquei ali 7 runas Sucs no NPC. Lembrando que a chance de você roletar qualquer runa é de 1% em média. Se você não colocar na ordem certa. Então, por isso que eu coloco sempre as runas Sucs aqui na roleta. E aí, tem uma... Acho que é 1 ou 5% de chance de você roletar uma secreta aqui no NPC. E eu roletei uma. Fiquei fazendo char... Eita, passei demais agora o vídeo. Eita, porra. Pensei que estava no clipe. Desceu o preço lá do kit. Roletei uma secreta vento, então, ao vivo aí na live. Ah, fala dele! Fala dele! É uma secretinha vento. Deixa eu ver, está aqui no baú. É uma pena que baixou o preço das... Das pedras secretas por causa do peso da pedra ideal e tal. Mas eu acho que já vai aumentar de novo o preço das secretas. Porque é para vir agora a guerra de mortal. Guerra de torres com personagem mortal. Então, a galera vai começar a colocar em peso no personagem a skill soul. E eu acho que vai dar uma subida também nesses preços aí. Então, vai ficar bem legal. Fui mais 12A com o soulgo aqui na conta secundária. Acabei não tirando print. Ou tirei print e não saiu. Muitas vezes eu tiro print e não mostra aqui na live. Não sei porquê. Não mostra não, não fica na pasta. Mas aqui eu fui 21A com o refresh. O refresh estava 80kk, 21A. Não sei se foi os 21A. Eu acho que não foi 21A. Estava barato. Vamos dar-lhe. Ganhei um NP no RESTON 10. Está aqui, minha moeda de NP. Também participei desse RESTON 10 em live. E aí já caiu a moeda de NP aqui no meu baú. Então, a única maneira... Até hoje eu não precisei comprar ainda NP aqui na série, né? Para comprar bolsa no andarilho. Até mesmo para comprar divina. Todos os NPs que eu peguei foram em eventos, né? Que eu sempre pego bastante NP aí nos eventos. 3, 4, 5 NPs. Deixo guardado depois o ativo. Ou o RESTON 10, ou invasão de mobs, ou sorteio do Discord. Volta e meia eu ganho um ou dois NPs aí já quebra o galho. Eu já guardo ali para pelo menos a bolsa no andarilho, né? Que não dá mais para jogar o ID sem bolsa no andarilho. Cara, é muito item, muita coisa. Vendi uma barra de 1 bi por 1.1. Vamos ver qual que é a print aqui, hein? Tá, eu não vou mostrar agora essa print do 1.1. Porque eu botei junto com as outras imagens ali, tá? Depois a gente volta. Mas agora chegamos na parte mais importante, mais emocionante do vídeo de hoje. Refinei meu set na bênção de Loki. Me preparei, comprei fragmento antecipadamente. Fiz aí alguns eventos, guardei emblema da Valkyria. E eu tinha 12 unidades, se eu não me engano, de emblema da Valkyria no meu inventário, no meu baú. E eu acabei usando todos eles, tá? Então, para cada tentativa de refinação de sete celestial, você vai gastar 4 unidades da essência dos deuses mais 0. Isso até mais 13. Depois do mais 13, tipo, para mais 14 e para mais 15, você já precisa usar a essência mais 9 obrigatoriamente. Antes, você pode usar só mais 0, não muda nada a porcentagem. Então, tome cuidado nisso daí. Essência dos deuses é 3kk cada uma. Então, eu tinha uma conta lotada ali. Ainda tem uma conta lotada de essência dos deuses, não é problema. O emblema da Valkyria, sim, é um pouco mais difícil de você conseguir ele. Você pode comprar no cash. Se eu não me engano, ele custa 475 de NP cada um. Então, é um valor bem salgado se você for comprar no NP. Deixa eu até conferir aqui quanto que tá hoje. Valkyria, tá 375 NP. Então, bem dizer aí, dois packs de NP, 200kk em média. Tá bem salgadinho aí o preço desse emblema da Valkyria. Mas eu tinha os do evento, né? Que eu sempre pego aqui no NPC Galforson. E aqui no Galforson, sempre você consegue pegar um com o ambar, com o cajado aí do evento, né? Quando você troca ele por mais 9. É um item imóvel, fica no baú, mas a hora que você for usar, tá ali. No último evento eu não peguei nenhum emblema da Valkyria, porém eu peguei só infernal. Então, esses emblemas que eu tinha eram do penúltimo evento aí. Então, se liga quanto tempo que eu já tava aguardando. Sem contar que eu tinha dois ainda que eu peguei aqui nos desafios. Dizia sempre que ia ser apagado na quinta-feira, mas o meu nunca foi apagado. Inclusive, se você jogar uma PL nele e refinar ele pra mais um, você consegue guardar ele no baú. Fica a dica aí, tá? Usei todos eles, meu amigo. Todos eles. E além disso, você precisa de 10 unidades do fragmento. Então, eu tinha a conta full lá que eu mostrei pra vocês. Inclusive, até sobrou uns fragmentos aqui, ó. Vou alugar agora e já mostrar pra vocês. Que eu não usei todos os fragmentos porque faltou o emblema da Valkyria. Então, o emblema da Valkyria foi o único ponto aí de dificuldade. E gastei também, em média, 1.3kkk, uma parada assim, pra fazer as tentativas. Ó, sobraram esses fragmentos aqui. 10, 20, 33 fragmentos. São os fragmentos aí que eu tô farmando ainda. Alguns ainda sobraram dos que eu comprei, eu acho. Então, fica aí pro próximo evento. Vou continuar aguardando eles porque a minha meta é ficar full mais 13 no próximo evento. Que tá pertinho, faltam três partes. Faltam três partes. É, agora eu já mostrei aqui, né? Não perdeu a graça, mas... Vou mostrar pra vocês o vídeo porque eu gravei de cabo a rabo, tá? Ah, esse aqui é o vídeo dos fragmentos. Não é esse aqui que eu quero mostrar. Esse segundo vídeo aqui, ó. Então, aqui é a primeira vez que eu tô chegando no Kefran. Tava upando aí. Eu gravei isso aqui off stream porque eu tinha fechado a live à tarde ainda. Eu tinha que fazer umas paradas e o evento ia ser liberado só às 6 horas. Daí eu comecei... Daí eu cheguei em casa, era umas 19h30, por aí. E aqui eu comecei. Então, primeira tentativa chegando no Kefran. Já fui de cara na arma pra mais 13, tá ligado? Não tava nem aí, mano. Queria botar mais 13. Ali eu tava até tentando descobrir onde é que era pra refinar o 7 Selechal, que eu não lembrava. Ali, ali eu achei. Meu Deus, Fafão. É na última ali, cara. Ali! Boa! Achou, Fafão. Vamos lá, então. Primeira tentativa... Ó, eu tinha 11 tentativas, tá? Ó, bem certinho aqui. 11 tentativas. 11 emblemas da Valkyrie eu tinha. 10 aqui, 1 no meu inventário. Então, em 11 tentativas, vamos ver quantas que eu passei. Se deu boa ou não deu boa. Caralho, clica logo nisso daí que eu tô ficando louco já. Aí, ó. Primeira tentativa na arma mais 13. Eu fico fazendo meu rolê ali de equipar, desequipar. Reparem também que eu tenho 4 unidades do fragmento de alma imóveis aqui no meu inventário. Ó, esse paquizinho de 2 aí móvel que eu consigo sempre ir na quest com o barra multicoin lá. Quando troca na Dragonfield. Vamos lá. Primeira tentativa pra mais 13. Fui seco na arma. Que tempo que eu usei? Cara, aqui eu fui nos times. Então, eu vou dar uma passadinha no vídeo aqui. Eu usei bastante tempo. Ó, eu ficava fechando e abrindo inventário e tudo... Ainda não cliquei. Aí, ó. Primeiro clique. Primeiro clique. Agora foi. Eu venho em qual segundo que eu usei. Eu acho que pra mais 13 eu usei no segundo 5. Não. Pra mais 13 eu usei o segundo par 3. E pra mais 12 eu usei o segundo e o minuto par 5. Esses foram os dois tempos que eu usei. E aí, no final, eu comecei a trocar esses dois horários. E aí, eu falei tudo, cara. Bota fé. Já vamos explicar mais isso daí. Mas, ó. Primeira tentativa já foi pra mais 13. Show de bola. Já fiquei muito feliz com isso daí. Porque a arma mais 13, ela dá uma boa diferença. Ainda mais se for garra. Porque se liga, ela dá aumento de dano. Vai aumentar minha defesa, aumenta a destreza, aumenta o dano crítico, aumenta o dano base, aumenta a skill, aumenta o ataque pvp também, mano. Então, a garra é muito roubada. Então, a garra é muito roubada quando você refina ela, meu amigão. Muito roubada. Vamos ver o resto. Não acabou por aí, não. São vários cliques. Então, eu vou tentar dar uma adiantada aqui no vídeo. Por enquanto, só dei um clique, tá? Agora, no segundo clique, eu vou dar ele aqui na bota mesmo. Não cliquei, tá? Não cliquei. Eu fico abrindo o NPC e fechando o inventário, cara. Isso aí é... Mas era só pra esperar o tempo. Agora vai dar, ó. Eu usei o par 5 aqui. Par 5. E par 5 foi de primeira bota pra mais 12. Então, 2 barra 2 por enquanto. Agora vamos lá. Vou fazer a tentativa da luva. Aí foi. Ah, a luva já passei, ó. Ó, par 5 de novo foi a luva. Entendeu? Então, o tempinho tava, ó... Tava drin do drin. Tava drin do drin. Então, aqui eu já passei a arma, a luva e a bota. A minha meta era pelo menos uma parte mais 13 e duas mais 12. Então, eu já fechei a meta aí nas primeiras três tentativas. Aí o resto podia falhar tudo, né? Pelo menos pra dar boa na minha visão. Então, vamos lá. Aí eu comecei a passar o peito, cara. Aqui eu vou dar uma adiantada no vídeo. Porque, cara, aqui falhou, velho. Ó. Ó. O que que aconteceu aqui, ó? Em vez de eu usar o par 3 pra passar mais 13, que foi o tempo que funcionou antes, eu tava usando o par 5, que eu me enganei. Esse daí era o tempo do mais 12. Então, eu comecei a usar isso daí e falhou, cara. Ali começou a falhar. Vou até dar uma adiantada no vídeo aqui pra não ficar muito chato. Ó. Deu volta pra cidade. Tem que ficar pegando fragmento. Mas eu vou resumir pra vocês. Eu falei pra caralho esse peito aí. O peito e a calça. Falhou pra caralho. Aí, voltando pro Raul. canal 4. Ali, ó. Falhou de novo. E falhou de novo. Falha bastante pra mais 13. E aqui acabou o meu gold, pai. Então, eu tive que pegar mais um gold na outra conta. Tá o lobinho. Vamos lá. Voltando pro Kefra. Aqui, acho que era a minha última tentativa. Eu zerei o gold, galera. Zerei o gold. Eu fiquei com 10kk, mano. 10kk só. Ainda bem que faltou emblema. Senão, eu ia falir, mano. Ia ter que pegar com a Jota. 150kk. Ali era a minha última tentativa, eu acho. Não, não era a minha última tentativa. Porque eu passei o peito ainda. Tem mais um vídeo. Aqui, ó. Tem mais um vídeo ainda. Pegando no Kefra. Agora sim, com as duas últimas tentativas, eu acho. Aí, ó. Ful mais 12 já. Arminha mais 13. Não, aqui as últimas três tentativas. Falei o peito de novo. Ali, eu passei o peito pra mais 13. Então, de 11 tentativas, eu passei 4. 2 mais 13. 2 mais 12. Eu achei ótimo, mano. Eu achei bom. Entendeu? Pela quantidade de falha, eu achei bem legal. E quase que eu passei a bota, a calça ainda. Então, assim. Finalizando por aqui esses vídeos aí. Pra não ficar muito chato o vídeo. Eu deixei a luva e a calça... A luva e a bota mais 12. A arma mais 13. E o peito mais 13. Então, assim. Eu planejo, no próximo evento, passar pelo menos duas partes pra mais 13. Então, sei lá. A calça e a luva, ou a calça e a bota pra mais 13. Eu planejo pelo menos duas partes, mais 13, no próximo evento, um benção de Loki. Tá? Vamos ver se vai passar. Se passar, se tudo como planejado, vai ser boa. Vai dar boa. Só que eu dependo muito de fazer o evento de teleporte agora pra tá pegando mais emblema da Valkyrie. Então, eu fico muito dependente do próximo evento. Porque se eu for comprar esse emblema da Valkyrie, ele acaba se tornando bem caro. Ele é bem salgadinho o preço aí, como eu já falei pra vocês. Então, vamos lá. Vamos jogando de boa. Sossegadinho. Tô aí com os meus amuletos já mais 12. Arma mais 13. Arcana tá mais 15. Essas amulhatas sem ADD ainda. Por enquanto, não vou mexer nisso daí. Eu acho que o personagem tá bem legal. Se pá, dá uma upadinha agora no level desse dragão lendário. Tá na hora de trocar esse dragão lendário. Tá level 81 ainda. Aproveitar que... Cara, eu tô vendo o pessoal vender dragão lendário level 120 por 2 bi, mano. Tá tipo, muito barato, cara. É vantagem vender esse aqui e comprar um level 120 já. Entendeu? Então, é isso daí que eu pretendo fazer nos próximos dias já. É um bom investimento. Vai aumentar também bastante o dano do personagem, tá? Eu acabei nem comentando, mas nessa última semana teve um evento Onde você comprava 6 ovos de porco. 6 ovos de porco aqui no... Aqui em Aerion. E levava eles pro NPC aqui do Loki. Que fica aqui em Armia. Aqui ficavam os NPCs, ó. E você ganhava uma esfera. Tipo aquele tigre de fogo que nós já ganhamos aqui na série. Um traje 800 status. Que eu nem usei o meu. Porque eu tinha o melhor já. Uma joia 7 dias. E também uma divina 7 dias. Inclusive, a divina ficou aqui no meu inventário ainda, tá? A joia eu ativei. E aqui no alfafone também, ó. A divina eu ativei. E a joia 7 dias eu ativei. E fazem 3 dias já. E aí ganhava também 5 unidades da poção mental. Que aumenta o ataque e tal. Então foi um eventinho bem legal aí da semana PVP. Com isso daí deu pra farmar bastante. Porque eu fiquei 7 dias com a joia ativa no meu personagem. Então eu podia farmar no Batorreiro. Podia farmar lá no Amon. É... Podia farmar... É... No Dragonfield. Podia farmar em vários locais aí. E foi bem legal esse evento pra levantar um gold. Por isso que eu tô com bastante PL também. Caralho, deixa eu tirar meu traje aí. Vamos ficar com o BMzinho. E também... Deixa eu mostrar o resto das prints aqui, ó. Que eu tenho mais prints aqui das demais vendas. Então vamos lá, ó. Aqui eu comprei, tá? Eu tava comprando o fragmento a 25kk. Porque a galera tava vendendo a 27, 28, 30. Então eu comprei a 25. Era lucro pra mim. Comprei 4 unidades. Vendi aqui umas bolas de neve. É... Peguei a Munhá ainda no último evento que teve, né? Não sei se eu já mostrei essa print. Se não é velha essa print, eu não sei. Aqui, ó. Vendi 2 packs de pergá por 120kk cada um. Vendi algumas adamantitas por 2kk cada uma. Aqui vendi mais adamantita. É... Vendi uma barra de umbi por 1.1 pra conseguir levantar o gold pra fazer os itens ali. Aqui eu vendi... Aqui era outra já. Ó, vendi 2 barras por 1.1. Então 1kk e meio mais ou menos eu gastei aí tentando refinar o 7, né? Porque cada tentativa é 100kk e depois é 150 pra mais 13, se eu não me engano. Então vai um gold ali também bem cabuloso. Então eu tive que vender aí 2 barras de umbi. E aqui já começa as prints que eu já mostrei pra vocês. Então essas foram as negociações, as vendas aí da última semana. Eu acho que foi uma evolução bem legal. Tô bem feliz com o personagem. Ele tá bem forte. É uma pena que o BM... O lado BM ele não pega 100 de crítico, né? Mas eu adoro jogar de BM. Mas por enquanto vou deixar esse BMzinho montado. Ele tá tirando muito dano aqui dos mobs. Ó, 150k de crítico. A HT tá muito monstra, mano. Tá tirando 160k de crítico. E... Nossa, muito top. É... E também... Falar um pouquinho agora da semana PVP. Tem um evento rolando de arenas. Pra ser bem sincero, não tô mais fazendo ele, né? Pelo menos nos últimos 3 ou 4 dias eu nem registrei mais na arena. Esse evento funciona da seguinte maneira. Servidor 3 e 4 você registra lá na arena bronze, tá? É aqui a arena onde você consegue comprar o Royal Ticket. Eu até tenho uma aqui, ó. E aí você vai fazendo tipo um passe de batalha que você vai ganhando umas premiações, tá? Só que... Tá bem difícil de ganhar essas arenas. É... No site até falava que ia ganhar a Royal Arena Coupon. Que é esse item aqui, ó. Que é um item muito bom. Daria pra fazer várias coisas. Porém, tá vindo o Royal Arena Ticket. Que é o item pra upar o passe de batalha. Então, eu participei já de 5 arenas. É... Não ganhei nenhuma. Cada vez que você ganha uma arena, você ganha 10 unidades do Royal Arena Coupon. É... Perdão, do Royal Arena Ticket. Então, só pela participação eu ganhei uma. Então, eu já participei de 5 e ganhei 5 pela participação, tá? É... E pra participar desse evento, eu acabei resetando a classe do meu sub-celestial, que é a HT. Então, vamos dar uma olhada na BIOS dele? Olha aí, ó. O Wolf Destroy, level 350 já. Tô dando uma ruxada no BM agora. Dá uma upada no BM que tá bem mais fácil pra o BM do que a HT. Level 350 já é mais embaçado. E é a primeira vez agora que eu reseto a build da HT para full destreza. Por quê? Porque eu precisava ter um pouco mais de... Evasão aí na arena pra ver se eu conseguia durar um pouco mais. Então, com essa build, ó. Eu coloquei ali, ó. 26k em destreza. E o resto dos pontos em constituição. Ficou 7.500 em com e o resto destreza. Fica mais fácil, né? 100% de crítico. 8k de defesa. Deixa eu ver o meu dano como é que fica. Fica com 19k de ataque, tá? Então, você pode ver que é metade do que um full força pegaria em média. Mas tá bem legal essa build. Testei ela aí no PVP. Testei em X1 também com a galera do meu nível. E ficou bem forte. E, cara, a HT captura pra X1, PVP 1, X1 é muito forte, mano. Então, eu tô participando da arena quando eu tava participando, né? Eu chego lá invisível, tento stunar alguém, saio da invisibilidade, volto pra invisibilidade. E aí a galera fica correndo atrás de mim, né? Então, tento ajudar um pouquinho o meu time, mesmo sendo um pouco mais fraco, tá ligado? Por enquanto, eu não vou mexer ainda na arena. Eu vou esperar... Não vou mexer um pouco na build da HT. Eu vou esperar esse evento de semana PVP terminar. Eu acho que termina essa semana. Então, eu vou ir mais algumas arenas nessa semana aí com o pessoal na live com essa build full destreza. E depois eu volto a HT pra full força. Já que tá bem baratinho pra resetar, são 10 safiras. Mas as joias aí pra resetar a build é 3kk. Então, você não gasta nada pra ficar fazendo isso aqui, né? Então, tá bem legal aí a HT. Testei ela no PVP e ganhei alguns X1, né? Fala dele, fala do homem. E quando entra na arena, o meu HP dobra, né? Vai pra 150k de HP por causa do bônus da arena. Então, fica bem legal. Fica bem tanque. Eu consigo tancar aí pelo menos um hit aí da galera top rank. Fechou? E tentar dar uma opada aqui no alfafone também. Pra pegar logo o level 201 nele. Pra pegar a soul de 14 minutos no level 200. E também pra pegar a passiva do TK level 201, que é muito roubada. Que é a mão sangrentas. Onde você consegue se curar toda vez que você tira um crítico do mob ou do seu adversário, né? Essa aqui, ó. Mestre das armas, é. Não é mão sangrentas. Era mão sangrentas o nome dessa skill? Ah, sei lá, mano. Mestre das armas, é. Mestre das armas. Ah, não. Mestre das armas é a nona. Não, tá certo. Pera aí, eu cliquei errado aqui, ó. E a mão sangrentas. Ah, o pai sabe até o nome das skills já, moleque. Fala dele, fala dele. Bom, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe teu likezão aí no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com a sua guild. Participa lá do Fafones, canal oficial lá no Discord. A comunidade com chat pra você tirar a sua dúvida. Pra você que não sabe muito de build, você pode mandar um alô lá. A galera sempre tira a sua dúvida. Tem sempre um moderador lá online. Volto e meio apareço lá também tirar a dúvida da galera. E tem o bate-papo geral lá pra você conversar com a galera. Tem o canal de dúvidas. Tem o canal de compra e venda. Tem o canal lá de avisos pra quando sai um vídeo novo no canal. E me segue também lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu sempre posto quando tem vídeo novo. E quando eu abro a live. Então é muito importante. Instagram aí tá sendo o meu principal meio de divulgação nos vídeos hoje. E das lives. Então, se você puder seguir lá, dar aquela moralzinha. Eu fico grato. Beleza? Capa Verde, vamos ficando por aqui. Tamo junto demais. Deixa o likezão. Uma ótima semana pra vocês. E valeu. Fui. Me acompanhe lá na roxinha. Arroba Fafal Live. Na roxinha Fafal Live. No Instagram Fafão Gameplays. Tamo junto. Beijocas. Mua! Tchau. Tchau.